Lá é GDC Bota essa pra barulhar Oi rapaz se levantando pão sua puta que dois a ficar maluca Olha os amigos te deixa teguinha pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa tortinha pra você ficar maluca Vai trepando pão sua puta Vai trepando pão sua puta Vou parolhado a você, vem, vem, vem vou parolhado a você Vem, vem, vem vou parolhado a você Vem, vem, vem vou parolhado a você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou parolhado a você Vem, vem, vem Vou parolhado a você Vem, vem, vem Vou parolhado a você Vem, vem, vem Bota essa pra barulhar Põe a bar se levantando pão sua puta Que dois a ficar maluca Olha os amigos que te deixam teguinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa tontinha Pra você ficar maluca Vai! Trepa no pão sua puta Vem, vem, vem Vem roupar olhado a você Vem, vem, vem Vem roupar olhado a você Vem, vem Vem roupar olhado a você Obrigado.